Cabeça, pescoço de vantagem, vão se aproximando do vencedor. Norte-Carolina passou para a segunda e veste por fora, cruza a faixa final entre Norte-Carolina e Rádio. Vamos aguardar o placar. Final sensacional deste quarto par do programa. Vamos aguardar o slow motion aí para ver quem venceu, se pelo meio a Rádio ou por fora.